Léo Dubbis Oficial Olá turminha Versão Brasileira Léo Dubbis Oficial Mais um dia que eu vou ter que viver com essa tristeza Digo, o que você fez no seu cabelo, cara? Ficou ridículo, véi Que merda que você fez, cara Às vezes eu não entendo esse mundo Um dia eu sei que serei feliz Eu sei que eu não deveria fazer isso Eu sei que eu não vou ter que viver com essa tristeza O que queria falar comigo, Bakugou? Na verdade, foi o professor Izawa que me pediu pra falar com você. Será que ele descobriu? Ah, mas eu não tô escondendo nada do que você pensa. Me mostra seu braço. Deku, mas que merda você fez? Que isso? Ai, ai, saiba que isso não te interessa. Kachan! Bom dia, meu amor. Tudo bem? Você me magoou muito por cima. Tchau, tchau. Hahahaha 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 Hã? 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 Nossa, Kaminari! Doeu? Hã? Isso é bom, porque é pra doer mesmo Hã? Seu grosso! Apenas passa tudo, garota Hã? 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 Hã?